Eu acho que vai acabar meu DS, né? Primeiro... ... Lembra a DH, né? É estranho usar DH, velho. Sinto... Oh, o Atnarva! Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Aconsem... É litigation. Óh! 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 Ah, ele tá muito rápido. Ah, ele tá muito rápido. Ah, ele tá muito rápido. Ah, tem Play for Fusion, não tem? Ah, ele tá muito rápido. 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 Ah, eu achei que ele ia ficar respeitando eternamente até poupar os dois gemas. Ah, ele tá muito rápido. 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 Ah, ele tacou a garrafa, mano. Meu Deus, era só ele irritar, cara. Nice, Bojack, moço. Agora eu tenho o DH. Oh, palhaço. Vai continuar em mim? Vai. É, alguém tá bravo com a Zarina, mano. Ah, me guivou? Não sei nem como eu fiz aquilo, né, filho? Não sei nem como eu fiz aquilo. Tem palitas aqui? Ah, não tem, mano. Ah, se eu tivesse minhas janelas da oportunidade. Não sei nem como eu fiz. Não sei nem como eu fiz. Ah, tem Lightborn, cara. Não sei nem como eu fiz. 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 Ah, beleza. Ele foi embora. E uma. Olha lá.